Olá, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui à nossa sessão de aconselhamento para a semana, assim com as cartas do caminho sagrado. Vamos ver nessa semana o que as cartas têm para dizer para nós. A gente sempre começa falando de um aconselhamento, de uma dica para o trabalho. Vamos ver aqui o que as cartas têm. Olha, vou tirar o acaso aqui, uma carta. E saiu a carta do grande espelho de fumaça. O grande espelho de fumaça, ele diz assim que nós podemos eventualmente estar iludidos com alguma coisa. É uma fumaça que se interpõe entre nós e a realidade. É que os orientais chamam de maia, espelho de fumaça. Então, assim para o trabalho, está dizendo assim, veja se você, sabe, realmente é isso que você quer para você, é isso que você gosta de fazer, sabe? Se você está num trabalho esperando alguma coisa, né, tal, você sabe que não é aquilo o progresso da vida, aí está tudo certo, né? Agora, se você está num lugar onde, sabe, a coisa não flui, não vai, sabe, assim, você está só se iludindo, você está deixando de, sabe, dar o seu melhor, né? Porque esse tipo de coisa, eu sei, cansa, né, acaba cansando mesmo, né? A gente não está num lugar que é satisfatório, tudo isso cansa, enfim, né? Então, essa carta vem alertar para você, veja se você não está se iludindo com o que você está fazendo. E talvez você poderia estar gostando, né? Tem muita gente, por exemplo, que, sabe, ah, gostaria de ser enfermeiro ou enfermeira, sabe? Está trabalhando no escritório, sabe? Vai lá, vai fazer essa transição, vai estudar alguma hora, sabe? Vai fazendo essa transição aos poucos, eu sempre recomendo para as pessoas, não chute o pau da barraca de uma vez, tá? Vai fazendo as transições que você pode, aos poucos, do seu jeito, que as portas, né, vão se abrindo e aí você vai podendo fluir depois com as novas coisas. Tá bem? Veja exatamente se você, onde você está hoje no seu trabalho, se é exatamente o que você quer, se é exatamente o que você precisa, tá bom? Se não for, trate de tomar alguma medida, alguma coisa, para ir fazendo essa mudança. Tá bem? Muito bem. Agora vamos ver o que as cartas têm para falar para a nossa saúde. Eu vou tirar aqui. Saiu a carta da dimensão dos sonhos. Deus, essa carta da dimensão dos sonhos fala, né, que nós podemos tudo, né? Assim, existe um conhecimento, né, nessa espiritualidade toda, né, diz que nós podemos tudo, né? Somos, assim, embriões de deuses, deusas, né? Então, nós podemos tudo, basta que você acredite nisso, tá? Isso nem sempre é fácil de fazer, nem sempre é fácil de acreditar e nem sempre é fácil de acontecer, né? Mas, eu acho, assim, que é uma utopia, né, que nos movimenta. Então, assim, para a sua saúde, essa carta está falando, espere o melhor. Espere sempre o melhor. Espere a sua saúde. Se você, atualmente, não está passando por um período de dificuldade com a sua saúde, tá? Veja a sua cura, veja a sua melhora, veja, imagine na sua cabeça você, sabe, assim, fluindo, trabalhando, sabe, assim, sem nenhum problema, tal, né? Então, tudo cabe, assim, digamos, à sua imaginação. Ela pode tudo, isso sim, tá? Então, essa carta está dizendo, olha, você pode tudo, você pode se curar de qualquer coisa, inclusive, tá bem? Então, é esse conselho que a carta da dimensão dos sonhos está trazendo para nós essa semana. E agora, vamos ver aqui uma carta para os relacionamentos essa semana, né? Poxa vida! Ah, e saiu a carta do espaço sagrado. A carta do espaço sagrado fala de respeito. Então, se você está num relacionamento que você não está sendo respeitado ou não está sendo respeitada, né? Essa carta está orientando você ou a cair fora disso, tá? Ou a ver dentro de você um lugar onde você, eventualmente, não esteja se respeitando. Se você, por exemplo, não sabe falar não, né? Aí a pessoa vai realmente, né, fazer você de gato e sapato. Ou se você, sabe, acha que os outros são melhores do que você, ah, os outros vão montar em cima de você. Então, né, procure, sabe, equilibrar essas coisas para ter mais respeito. E aí você vai ser mais respeitado, tá? Mais respeitado. Isso num relacionamento, a coisa do respeito é fundamental. Porque se não há respeito mútuo num relacionamento, aí a coisa não funciona, né? Um quer sempre mandar no outro, um quer sempre estar por cima do outro, tal, né? Não dá certo. Não é? Então, sabe, o equilíbrio, o saudável caminho do meio. Você abre mão de algumas coisas, você abre mão do que dá, e às vezes, sabe, não dá e pronto. Então, né? Sabe? Então essa carta vem lembrar para você tratar e ser tratado, ser tratada com respeito nos seus relacionamentos. Tá bem? Ótimo. E eu vou pegar aqui a carta do baralho dos animais. Vamos ver o que os animais têm para nos orientar essa semana. Então, uma coisa que está muito favorecida, essa semana saiu a carta do coiote. O coiote é aquele animal, ele é o brincalhão, ele é o moleque, né? Meio assim, sacana, mas sacana no bom sentido, né? Assim, moleque mesmo, é a palavra certa, né? Então, essa carta também fala da nossa criança interior. A criança é assim, é meio, né? Sacana, brincalhona, tal, sabe? Ela não mede consequências, às vezes, das coisas, tudo isso, tal, né? Então, essa carta está dizendo que para essa semana, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso lado criança, vamos, sabe, brincar mais, vamos, né, trazer alegria de volta, vamos trazer assim, uma alegria de viver, sabe, né? Um pouco mais de molecagem na sua vida. Faça coisas de criança, por exemplo. Vá ao cinema, come pipoca, sabe? Toma sorvete, se lambuza, né? Sai na chuva, sabe? Sim, faça essas coisas assim, que algum tempo você não faz, né? Assim, coisa bem de criança mesmo, tá? Para lembrar da criança que você tem aí dentro também, tá bom? Esse é o conselho do coiote nessa semana. E vamos ver uma coisa assim para você se precaver. Oxa vida, olha, saiu a carta da Lontra. A Lontra fala da magia da mulher. Então, homens, não é? Vocês têm que se precaver contra a magia das mulheres, porque senão, né, elas fazem assim, da gente, né, muitas vezes, aquilo que a gente não espera e nem gosta, tá? E você, mulher, sabe, que também gosta de colocar sua magia para cima dos outros, cuidado com a magia dos outros, né? Tá? Outras mulheres também são bruxas, as bruxas, né? Então, você precisa tomar cuidado. Você com a sua bruxice aí, né? Você precisa tomar cuidado, porque às vezes você pode encontrar uma bruxa que é mais poderosa do que você. A gente sempre encontra alguém assim, né? Então, essa carta está dizendo assim, sabe, com isso, né? Cuidado com a, digamos, a energia ou a magia dos outros, tá? Fique bem cuidado com isso, assim, para não entrar, digamos, né? E aí a pessoa, digamos, abusar de você, tá bem? Então, são esses conselhos que a gente tinha para essa semana, tá bem? Agradeço a sua companhia e a gente se vê na próxima semana. Valeu! Tchau, tchau! Agradeço a sua companhia e a gente se vê na próxima semana.